Tim, dum, dum, blingum, 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 blingum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young and lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently